O Ribeira News está começando e aqui você fica por dentro de todas as notícias e acontecimentos da nossa igreja. A partir de amanhã começaremos o nosso projeto de 40 dias de jejum e oração. Serão 6 semanas de segunda a sexta, renovando a mente pelo Evangelho da Graça. Na primeira semana o nosso jejum será de uma refeição. Na segunda semana será jejum de Daniel. Na terceira semana nós vamos retirar alguma coisa que nós gostamos muito da nossa alimentação e também vamos nos afastar um pouquinho das redes sociais. Na quarta semana, sem leitura e sem oração, sem refeição. Na quinta semana vamos fazer jejum de palavras e notícias negativas. E na sexta semana nós vamos fazer a refeição junto com os nossos irmãos. Só tem refeição se for com alguém da célula ou da vida da igreja. E durante o projeto estaremos fazendo a leitura do livro. Nas terças, quartas e sábados, junto com a nossa célula ou discipulado. E nos outros dias, junto com a nossa família. Você que ainda não tem o livro, não perca tempo e já fale com o seu pastor para adquirir o seu. É apenas 15 reais. E no dia 11 de maio teremos uma comunhão preciosa no Clube Aliança. Com a nossa família e com a igreja. E lá também teremos um campeonato para ver quem que vai pescar o maior peixe e quem vai ser o varamuxa. Não perca! Eu não sei a chave, as chaves para o sucesso. Mas eu sei que uma das chaves para fracassar na vida e no ministério é tentar agradar as pessoas. Porque quem tenta agradar as pessoas, em algum momento vai desagradar a Deus, o qual o chamou. Você tem que receber isso. Você está no Cairós de Deus. Você está no tempo de Deus. Essa capacitação será um divisor de águas na sua liderança e na sua vida. Porque você vai enxergar algo que você ainda não tinha enxergado. Os discípulos então ouviram Ele dizendo, eu vou partir. E eles falaram, mas e agora? Quem vai? Para quem que nós vamos olhar quando nós errarmos? Aí Ele falou, não se preocupe, vou enviar outro Consolador. Vai ser melhor ainda, porque Ele vai estar dentro de você. Quando você pecar, olha para Ele. Ele vai dizer para você, o sangue já te lavou. Não se preocupe, você é justo aos olhos de Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo hoje. Quantos creem que eu estou dizendo? Está chegando a Conferência Vinha Paraná 2019. Será nos dias 3 e 4 de maio, no prédio da SIC. Faça já sua inscrição no valor de R$ 100,00 na secretaria do seu prédio. Para mais informações, procure seu pastor de rede. O Videira News fica por aqui. Uma semana poderosa e até a próxima edição. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Videira Curitiba, no Facebook, Instagram e Youtube. Dá um abraço por lá. Transcrição e Legendas por Query